Três maneiras ilícitas de ficar milionário rápido, sim, elas existem, mas eu não estou te recomendando colocá-las em prática, apenas estou te mostrando que elas existem até para você tomar cuidado, para não cair nenhuma delas. E a primeira delas é abrindo uma igreja. É, eu sei o que você pensou, mas abrir uma igreja não é algo ilícito. Eu sei, acompanha o raciocínio. Abrir uma igreja é um empreendimento muito lucrativo, pois para você fazer um aluguel de um espaço que acomode algo por volta de 300 pessoas, você vai pagar de aluguel algo por volta de mil reais, mas vamos jogar cinco mil, só para sermos discrepante na informação. E você ainda vai precisar alugar um som, precisar alugar cadeiras e precisar mudar a frente do lugar que você alugou para colocar o nome da sua igreja e coisas do gênero. Vamos dizer que você gastou 10 mil reais com tudo isso, no geral você gastaria muito abaixo disso, mas vamos ser discrepantes. Como eu citei, essa igreja tem 300 membros, então vamos dizer que desses 300 membros, 100 são crianças, 100 mulheres e 100 homens. Esses homens aí, nem todos estão empregados, pois a crise está brava. Então vamos dizer que apenas 70 deles estão empregados e todos ganham apenas um salário mínimo, ou seja, o dízimo de cada um será algo por volta de 100 reais. Então a igreja ganha de dízimo mensal 7 mil reais. Mas eu citei que o gasto da igreja foi de 10 mil reais, então a igreja está no negativo. Ok, mas a igreja também tira ofertas, então vamos dizer que a ofertas faça algo por volta de 4, 5 mil reais por mês. Ou seja, a igreja no caso está fazendo algo por volta de 11, 12 mil por mês e está gastando 10. Logo, isso significa dizer que a igreja está ficando quase no 0 a 0 e esse mil ou 2 mil reais a mais que está obtendo de lucro é o salário do pastor. Pois caso você não saiba, sim, pastores ganham salário. Mas até aqui eu falei tudo normal da igreja, agora vamos entrar na parte ilícita dela. Caso você conheça a passagem de Malaquias que faz referência ao dízimo, bem, a questão é que a passagem de Malaquias não tem nada a ver com a maneira que é interpretada na igreja. Israel era dividida em 12 tribos. Dessas tribos, as mais famosas são a tribo de Judá, que é a tribo de guerra, e a tribo de Levi, Levi, Levita, Música, Adoração, você entendeu? Então, para você ter uma compreensão da lógica do dízimo na época, o dízimo que está escrito em Malaquias, se referia ao seguinte, se você faz parte da tribo de Levi, você precisa estar no templo, tangindo os instrumentos e fazendo a limpeza do templo. Logo, você não tem tempo de fazer a sua própria plantação de milho, de produzir sua própria roupa, entre várias outras coisas. Então, com isso, existia divisão. A tribo de Levi era a tribo voltada a assuntos do templo. A tribo de Judá, a tribo que estava sempre se preparando para a guerra, como com armas e coisas do gênero. E outras tribos fazendo outras funções, como colheitas, entre várias coisas. Logo, a tribo de Levi, ela recebia comida de outras tribos, porque era dividido tarefa. Então, eu não falei que a tribo de Levi recebia dinheiro, ela recebia comida e coisas do gênero de outras tribos. Se você quisesse levar a passagem de Malaquias ao pé da letra realmente para usar ela como referência, logo você teria que dar uma banana para seu pastor de dízimo. Mas eu acredito que você não faça isso. Mas tudo bem, você deve estar pensando que o dinheiro modificou ao longo do tempo, até porque salário já foi referência a sal. E hoje em dia nós estamos mudando o dinheiro físico para criptografia, criptomoedas. Tudo bem. Então, você está pagando o dízimo, porque o dízimo hoje em dia realmente está vinculado a dinheiro. Concordo 100%. Só que aí vem um ponto. O dízimo é 10% do seu dinheiro e não 10% do seu salário. Fui capinhado! Você não entendeu a diferença? Não. Imagina o seguinte. Você ganha por mês do seu trabalho 2 mil reais. Só que o aluguel da sua casa é de mil reais. Você tem umas prestações na Casa de Bahia de 500 reais. E você tem que comprar comida do mês. Quando você comprar comida do mês que você gastou 450 reais, vai te sobrar 50 reais do total disso tudo. O dízimo deveria ser dado agora, pois primeiro você pagou as coisas que você deveria pagar e agora do seu dinheiro, o que sobrou, você dá 10%. Ou seja, você ganhou 2 mil reais por mês, mas você vai dar 5 reais, que é 10% de 50 reais, que é o que te sobrou. Ou seja, o dízimo deveria ser você primeiro gastar com todas as coisas que você tem de dívida e do que sobrar você dá 10%. Mas obviamente, a maneira que deixaram se interpretar foi o dízimo é 10% do seu salário e não do que sobra depois de você pagar as dívidas. Então, se você está ganhando 2 mil reais por mês e você tem 10 mil reais de dívidas para pagar por mês, biblicamente falando, você não tem nenhuma necessidade de dar o dízimo. Uma vez que, como é que você vai dar 10% do seu dinheiro se você nem tem dinheiro? Você está endividado. Então, a parte do dízimo aqui ainda não é a parte ilícita que eu quero me aprofundar. Eu só estou te mostrando que interpretaram diferente propositalmente, mesmo sabendo o que o texto realmente se tratava. Uma vez que o Novo Testamento, Jesus trocou o dízimo do antigo para oferta no novo. Mas esquece essa parte. Vamos continuar com o dízimo e ainda acrescentar oferta. Só que agora que você já entendeu que as pessoas podem fazer manipulação ali, vamos para como fazem. De maneira ilícita para ganhar muito dinheiro. A primeira dela é fazendo lavagem de dinheiro. Não, não é pegar o dinheiro e colocar dentro de uma máquina de lavar. Não tem nada a ver com isso. Isso seria basicamente, supondo que existem pessoas que estão fazendo tráfico de drogas. E essas pessoas estão ganhando 12 milhões de reais por mês através disso. Eles precisam de alguma maneira lavar esse dinheiro. Ou seja, fazer parecer que esse dinheiro veio de algum lugar. E qual é o lugar que o dinheiro não é monitorado? Igreja. Então sim, existem. Mas eu não estou dizendo que todas as igrejas fazem isso de jeito nenhum. Não são todas. Mas eu seria hipócrita se eu dissesse que não existem igrejas que fazem isso. Se alguma pessoa vinculada a algo muito errado fez milhões e daí ele quer lavar esse dinheiro. Esse dinheiro é lavado através da igreja. A igreja fica com uma parte e essa pessoa fica com a outra. Infelizmente, isso existe. A outra maneira é que a igreja é o lugar em que você consegue fazer uma valorização de um ativo de uma forma totalmente discrepante. Por exemplo, uma garrafa de água custa algo por volta de um real. Então, se você compra água para revender, por exemplo, no sinal de trânsito, você vai ter um ROI, um retorno sobre investimento de 50% ou 100%. Mas na igreja existe uma coisa muito sinistra. Você pode vender uma garrafa de água que deveria ser vendida por um real por 100, 200, 500, mil reais. É bizarro. Talvez você tenha ficado confuso, mas por que alguém vai comprar uma pequena garrafa de água por mil reais? Pois é. Sabe aquela frase? Aqui você não está comprando produto. Você está comprando uma experiência. É mais ou menos por esse caminho. Não é apenas uma garrafa de água. Isso aqui é uma garrafa de água da água que foi retirada do Rio Jordão. A água que faz milagre. Imagine que você tem um problema de saúde, na qual não existe cura ainda com a medicina moderna. Mas na igreja você vê uma solução de receber a cura. Imagine que a igreja está vendendo um pouquinho de areia, que eles dizem que é terra retirada direto do Monte Sinai, do Monte Moriá, ou seja, lá de onde for. E esse monte é o Monte dos Milagres. E se você passar essa terra na sua ferida, você será curado. Se você levar em consideração uma pessoa que está desesperado, à beira da morte, sem solução para a sua doença, e ele enxerga nisso a sua solução, você acha mesmo que algo discrepante essa pessoa gasta 10 mil reais para comprar um pouquinho de areia que essa pessoa pode ter pego de qualquer lugar? Não, tem gente que pagaria muito mais do que isso. Mesmo sem ter esse dinheiro, ele arrumaria um jeito de conseguir. Eu odeio a maneira como vagabundos, lixos de ser humanos, que se fazem de pastores para conseguir ganhar dinheiro de pessoas que estão fragilizadas fazem. Mas infelizmente, muitos fazem exatamente isso, te vendem exatamente o que você precisa, e colocam um nome técnico, e fazem empreendedorismos incríveis, do tipo vender um pouquinho de sal por 500 reais. A segunda maneira de ficar milionário rápido, de forma ilícita, é se tornando político. Como a grande maioria das pessoas, quando você não sabe o que você quer fazer da vida, qual é a primeira coisa que você vai cursar? Pois é, administração. E eu fiz isso. E em um breve período de tempo que eu trabalhei na prefeitura, eu aprendi algo bizarro. Aprendi que eu não sei nada de contabilidade. Pois faz esse cálculo. O salário do prefeito é por volta de 20 mil reais, pois ele tem várias bonificações, e essas bonificações acabam fazendo algo por volta de 30, 35 mil de total. Teoricamente, ao somar todos os benefícios e o seu salário, ele deveria ganhar menos de 40 mil reais. Mas na hora que o dinheiro caía, dava 147, 150, 160 mil reais. Eu não consegui entender como caía esse dinheiro na conta dele. Só que isso aí, era sem contar quando faziam orçamentos para projetos. E esses orçamentos eram muito estranhos. Um dia foram construir um muro de uma escola. Pois a escola estava solicitando muito esse muro. E basicamente contrataram uma empresa, na qual trabalhava algo por volta de 10 pessoas, para construir esse muro. E essa empresa cobrava 12 mil reais por dia, e prometeram que entregariam um muro pronto em 5 dias. Depois de fazerem todo o cálculo, chegamos na conclusão muito básica que daria 317 mil reais construir esse muro. Pois é, eu não entendi como chegou nesse cálculo. E foi assim que eu desisti de trabalhar na área de contabilidade da prefeitura. Pois eu percebia que a matemática política é muito avançada, a tal ponto que uma pessoa que se formou em administração e em contabilidade, não consegue entender a profundidade de cálculos tão avançados. Ou talvez seja porque estavam simplesmente desviando dinheiro público mesmo. E a terceira maneira de ganhar dinheiro rápido, só que de forma ilícita, é simplesmente vendendo o curso de como ficar rico, vendendo o curso de como ficar rico. Ficou confuso? Olha só, esse aqui é o meu saldo da Hotmart. Ih, rapaz, não gostei muito não. Aumenta. Esse agora é o meu saldo da Hotmart. Não, mas eu quero ostentar mais um pouquinho. Aumenta. Esse é o meu saldo da Hotmart. Mas eu quero explodir de ostentação. Aumenta. Esse é o meu saldo da Hotmart. Não, isso não é. Tô apenas manipulando os números. Infelizmente, eu tenho que dizer que muita gente faz isso. E eu explico isso de forma muito mais detalhada nesse vídeo aqui. Vai lá, agora. Tchau. 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 Obrigado.